Podem sentar, por favor. Mais uma vez, quero saudar a todos que estão aqui na Catedral, bem como aqueles que nos acompanham pela Rádio 9 de Julho e também pela Rede Vida de Televisão. Meus irmãos e minhas irmãs, há 15 dias nós estávamos todos celebrando solenemente a Páscoa do Senhor, sua vitória sobre a morte. Estamos no 15º dia dos 50 dias da Páscoa até a solenidade de Pentecostes. E a cada dia desse tempo da Páscoa, a Palavra de Deus vai nos fazendo saborear aquele que é o mistério central da nossa fé. Hoje nós estamos ouvindo o Evangelho de Emmaus, que é o relato de um caminho de fé. Um caminho que vai do não crer até o crer, passando pelo ver Jesus. Então nós vamos juntos percorrer esse caminho com esses dois discípulos e ver que lições nós podemos tirar desse texto do Evangelho. Os dois discípulos do relato estavam indo embora para casa. Tudo tinha acontecido com Jesus, ele tinha sido crucificado, estava morto na cruz e todos estavam desapontados. Desapontados e desanimados, porque justamente tudo isso aconteceu com aquele que eles esperavam que fosse quem iria libertar Israel. Esses dois discípulos, depois de terem visto Cristo crucificado e morto, estavam voltando para casa e conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido com Jesus. Era uma conversa sempre a partir do ponto de vista deles. Segundo aquilo que o entendimento e a inteligência deles permitia conhecer. Isso é muito interessante porque quando nós fazemos uma avaliação das nossas vidas, apenas usando a nossa razão, os nossos critérios, muita coisa da nossa vida fica sem explicação. E tantas coisas ficam opacas e parecerão para nós sem sentido. Por isso, aquela conversa triste que estava ali acontecendo com aqueles dois, ela estava movida por uma escuridão, por uma incerteza, por um desapontamento. Afinal de contas, parecia que o tempo que eles haviam investido em Jesus não tinha valido absolutamente nada. Eles estavam, segundo o Evangelho, cegos e tristes. Dominava neles o desânimo e a incerteza. Eles haviam esperado tanto, mas tanto, daquele Jesus e agora restava apenas um túmulo vazio. E como eles mesmos estavam explicando, ninguém tinha visto Jesus ressuscitado. Pois bem, eles tinham muitas razões para estarem bem tristes. E aí, em meio às tristezas do caminho, um caminho confuso, sem sentido, acontece o inesperado. Jesus toma a iniciativa de caminhar com eles. Eles nem percebem que se trata de Jesus. Um forasteiro se aproxima deles. E aí, eu acho que nasce, a partir desse momento, uma pergunta que quer uma resposta para eles e para nós hoje. Como é possível reconhecer Jesus ressuscitado no caminho da vida? A primeira resposta vem do próprio caminho que eles fizeram. Se reconhece Jesus ressuscitado escutando as escrituras, escutando a palavra de Deus. Quando Jesus entra na conversa com eles e começa a fazer o caminho, começa a explicar a eles tudo o que dizia respeito a ele, a Jesus, e que estava escrito nas escrituras, na lei, portanto, nos cinco primeiros livros da Bíblia, nos profetas e nos salmos. E na medida em que Jesus ia tomando os textos do Antigo Testamento e mostrando tudo aquilo que estava lá escrito e que dizia respeito a ele, o coração dos dois ia se aquecendo. Porque aquilo que antes parecia um absurdo, por exemplo, a cruz, a cruz era um absurdo, aquela morte que Jesus tinha sofrido era um absurdo, o sofrimento era um absurdo, a morte era um absurdo, tudo isso parecia começar a se encher de luz, a de encher de sentido. Isso é interessante porque até hoje é assim. é somente quando a gente joga a luz das escrituras sobre a nossa vida é que a gente descobre que as coisas têm sentido, que nós não fomos simplesmente entregues ao acaso da vida. e a gente vai quando olha para a vida e olha para a Bíblia olha para a palavra de Deus a gente vai descobrindo uma presença muito importante a de Deus às vezes a gente descobre isso nos momentos de alegria às vezes é na tristeza às vezes é num momento de sorriso às vezes é num choro num pranto o importante é que nós já descobrimos isso São Pedro uma vez disse as escrituras são como uma lâmpada que brilha no escuro desse mundo sim a partir de um acontecimento que foi a ressurreição de Jesus uma luz se acendeu e a gente começa ao menos os discípulos começaram a entender até mesmo porque é que Jesus tinha sofrido ou melhor porque não para que ele havia passado por tudo isso na sexta-feira santa a cruz era um absurdo mas escutando as escrituras hoje nós descobrimos que a cruz não era tanto um absurdo ela era a consequência das opções de Jesus vejam aqui não se trata de um sofrimento qualquer não se trata de uma doença adquirida é de outra ordem há pessoas que abraçam uma causa e por causa dela sofrem são rejeitadas são incompreendidas e muitas vezes sofrem a própria morte quantos e quantos líderes da história humana que abraçaram uma causa sofreram por causa dela e a cruz era o resultado das causas que Jesus havia abraçado e é importante que a gente entenda isso e essa cruz que Jesus tinha sofrido foi adquirindo sentido justamente a medida em que a palavra de Deus foi iluminando aquele acontecimento portanto sem a palavra de Deus a vida parece uma contradição um rosário de fatos desconectados contraditórios absurdos mas a luz da palavra de Deus a gente descobre a presença do ressuscitado daquele que venceu a morte daquele que é a vida no mundo porque tudo está orientado para ele tudo é guiado por ele e assim vai Jesus andando de modo escondido vai caminhando com aqueles dois até que eles chegam a entrada da cidade de Emmaus e aí os dois discípulos pronunciam uma das frases mais bonitas que nós temos nas escrituras fica conosco Senhor fica conosco essa é uma das palavras que a gente tem que guardar no coração porque nos momentos difíceis da vida quando o sofrimento nos advém quando a gente não sabe como vai lidar com aquele problema que está diante de nós essa frase ela nos ajudará a sofrer com consciência com a consciência de que nós não estamos sozinhos a prece a súplica é fica conosco Senhor hoje mais do que nunca esse pedido deve ser também o nosso fica conosco precisamos de ti sem ele nós seremos engolidos por nossas decepções sem ele nós olharemos para a situação do nosso país e diremos o Brasil não tem mais jeito sem ele nós olharemos para quem errou sim para uma pessoa que tem errado e diremos está condenado sem ele nós usaremos os nossos critérios humanos para justificar a morte de gente inocente ao contrário com ele com Jesus a vida adquire sentido com ele o povo heróico de brado retumbante vai se erguer para defender a democracia e a justiça para todos com ele todos os que erraram vão ter sempre uma chance nova com ele a vida será sempre defendida com ele e com olhar fixo nele nossa vida tem futuro sim e agora os discípulos depois de terem ceado com Jesus terem feito aquilo que nós iremos fazer aqui Jesus pegou o pão deu graças partiu entregou aos discípulos nós vamos repetir esse gesto de Jesus aqui nós também diante desse sinal do pão nos encheremos de uma alegria e eles dois que tinham feito um caminho triste de volta para casa agora estão alegres e acreditem voltando para o lugar onde Jesus havia sido crucificado para Jerusalém voltando e até mesmo desprezando que já era noite porque eles estavam com pressa por que eles correram o risco de voltar ainda à noite para Jerusalém por que que eles não esperaram o dia amanhecer para viajar com mais calma e com segurança porque eles pensaram nos irmãos que estavam lá em Jerusalém todos com medo todos inseguros todos à procura de um sinal que confirmasse a eles o que as mulheres já tinham dito Jesus ressuscitou e aí eles voltam para Jerusalém e quando entram na sala com os discípulos reunidos o que é que eles dizem nós vimos o Senhor nós vimos o Senhor portanto por que deixar ainda tristes aqueles que podem experimentar alegria da Páscoa em Jerusalém havia muita gente que precisava ouvir esta notícia gente que precisava ouvir isso para deixar a tristeza de lado o medo de lado quantas e quantas pessoas no mundo precisam de uma palavra de esperança para voltar a crer em si mesmo nos outros no mundo no país em tudo meus irmãos minhas irmãs é provável que nós tenhamos chegado aqui nesta missa de hoje com memórias de algumas decepções que a gente já experimentou na vida talvez até nesta semana mas o Senhor nos faz experimentar tudo isso a luz da Páscoa a luz da sua vitória daqui a pouco nós vamos repetir exatamente os gestos de Jesus lá na casa dos discípulos de Emmaus em nome de todos vocês eu tomarei o pão nas minhas mãos pão que vocês trarão para o altar depois vou render com vocês vamos render graças vamos proclamar a sua maravilha na oração eucarística lá no momento do cordeiro de Deus nós vamos partir o pão eucarístico e finalmente na comunhão todos seremos alimentados por ele desejemos que hoje assim como dos discípulos de ontem a nossa cegueira seja curada o nosso coração seja aquecido pelo Senhor porque lá fora existem discípulos perdidos sem rumo e sem direção existe gente desanimada existe gente abatida gente cheia de dúvida gente esmagada pelo peso do desprezo de quem é descartado pelo poder público pois bem essas pessoas nos aguardam aguardam a nossa volta para casa para ouvirem a notícia que pode mudar a vida deles Cristo ressuscitou esta esperança que nós guardamos em nossos corações a ele ressuscitado a glória pelos séculos dos séculos amém